Eu acho que você vai entender agora, presta atenção, a Bíblia diz que Davi teve que fugir, primeiro, ele era bom de guerra e não queria matar o filho, então ele fugiu e foi escondendo uma caverna, junto com seus homens, mas eu amo a Bíblia, que existem pessoas que estão com você, não deve ser, e existem outras que são oportu, não, você não está entendendo que eu estou pregando, é impossível, pegue na mão desse irmão em cima da galeria, aqui embaixo, sai de perto de oportunista, irmão, fala, fala, oportunista não dá certo, pastor Marcelo, eu estou com vontade de pular e a perna não aguenta, meu Deus, aleluia, eu prefiro ficar com uma só, com uma amizade, mas que não seja oportunista, vamos levantar a mão e dar glória a Deus, oportunista, não tem nada a ver com dinheiro, oportunista tem a ver com caráter, pessoa oportunista, irmão, um perigo, quem vai ao encontro de Davi, estou olhando a hora, quem vai ao encontro de Davi, Ziba, olha seu irmão e fala assim, Ziba, não gostou, que o rei, tirou o que era dele, e deu para meu filho, agora olha seu irmão e fala assim, uma pessoa torta, fala, nem percebe, o que ele tinha não era dele, era do menino, a pessoa oportunista, gananciosa, ela não percebe o grau do erro, sabe qual é o seu problema aqui? Eu vou falar, eu não estou nem aí não, o seu problema, você quer que toda hora passe a mão na sua cabeça, sabe qual é o seu problema? Vem para o culto, amor, porque voltou, rapaz, o céu é tomada força, oi, 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 Canto, né, Maia? Pastor Marcelo, oi, fulano não veio. Bertrand não quer fazer mais parte da intercessão. Fulano quer mais cantar. Quem que você acha que perde? É a igreja? É o líder? É você, menina. Acorda para a vida. Ei, o dia... Não, eu tenho que falar que tem irmã que está fazendo cara feia. Eu tenho que falar. A trombeta vai tocar. A igreja vai subir. Toma jeito. Toma posição. Não, eu tenho que falar que tem irmã 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 que